O que é que tá acontecendo? Estão dando carta pra mão de pau demais lá em Jaú. A da Alane, ela tirou aqui em Bauru ou foi de lá mesmo? Segundo o que ela me contou, foi aqui em Bauru, Rodrigo. Pelo menos, né? Mas, enfim, o que aconteceu de novo foi uma barbeiragem ali no trânsito. Os motoristas acabaram não se entendendo, tem um cruzamento com o semáforo. Um deles, ainda não se sabe quem, acabou não respeitando e o que aconteceu? Houve até um capotamento. O carro virou com as quatro rodas pra cima ali nesse cruzamento, ó. Você tá vendo ali coisas que foram colocadas, houve a necessidade, não é? Houve um aparato de resgate, enfim, vítimas com algumas escoriações. E aí a informação é essa, Rodrigo. Você viu ali os semáforos, né? Todos posicionados, tá tudo direitinho com eles. Não dá pra ninguém alegar, ó. Um deles teve que sair de guincho. Aliás, Rodrigo, uma das vítimas seria um médico e a outra uma motorista, uma esteticista. E aí um dos dois acabou não se entendendo ali nesse cruzamento, avançou o sinal e acabou imediatamente colhendo outro veículo que terminou assim, ó. Do jeito que você tá vendo. Com as rodas pra cima. Vítimas, algumas delas, pelo menos umas três vítimas, não é? Tiveram que ser conduzidas pra hospitais ali, pra prontos-socorros ali da região porque tiveram exatamente algumas escoriações. Você viu, ó. Um dos carros teve que ser guinchado, não rodava de jeito nenhum. E esse aí, possivelmente, também com problemas ali no teto, colunas, etc. Mas o que se sabe, então, até o presente momento, viu, Rodrigo? É que nem o médico e nem a esteticista quiseram dar as respectivas versões sobre o que aconteceu no cruzamento. Mas não precisa ser gênio da ONU, não, viu, Rodrigo? Não se entenderam no trânsito e deu no que deu.